Caráter, o Deus clamamos, Senhor Deus, por firmeza na Tua Palavra. Eu tenho um Deus que é todo poderoso E esse meu Deus opera maravilhas Quando clamo o Seu nome, Ele vem me socorrer Me dá vitória a cada dia, sei que posso crer As lutas vêm, dificuldades tenho que enfrentar Seguro estou, pois Jesus está no barco E Ele acalma a tempestade, faz o mar se aquentar Sua voz é poderosa, eu sei Quando digo o Seu nome, o milagre acontece Pois Jesus é o Deus que tem todo poder O Deus todo poderoso Que opera maravilhas O Deus que tem todo poder E ele acalma... Eu tenho um Deus Que é todo poderoso E esse meu Deus opera maravilhas Quando eu clamo o Seu nome Ele vem me socorrer Me dá vitória a cada dia Sei que posso crer As lutas vêm Dificuldades tenho que enfrentar Seguro estou Pois Jesus está no barco Ele acalma a tempestade Faz um mar se aquietar A Sua voz é poderosa Eu sei Quando digo o Seu nome O milagre acontece Pois Jesus é o Deus Que tem todo poder O Deus todo poderoso Que opera maravilhas O Deus que tem todo poder Quando eu digo o Seu nome O milagre acontece Pois Jesus é o Deus Pois Jesus é o Deus Que tem todo poder O Deus todo poderoso Que opera maravilhas O Deus que tem todo E a gente já viveu isso A gente já viveu isso junto Não é? Já? Já? Poder Todo poder O Deus que tem 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 todo mundo Ou devenir